Olha só o item que acabou de chegar no meu inventário, um adesivo iBuyPower de Katowita 2014. Paguei caro, em torno de 350 dólares, e hoje eu estarei mostrando para vocês como eu vou utilizar esse adesivo com muita criatividade. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. No vídeo de hoje, eu basicamente comprei um adesivo do iBuyPower de Katowita 2014. Não comprei o rolo, não. O holográfico, né? O rolo. Ele é muito, muito caro. É o adesivo mais caro que existe no CSGO. Mano, bate de frente com a WP. Na verdade, ele é até mais caro do que uma Souvenir Dragon Warford Tested, por exemplo. Eu não comprei o rolo. O rolo é absurdamente caro. E se eu comprasse, eu não colocaria nenhuma arma. Eu ia deixar ele solto, porque vale muito mais a pena. Eu comprei o mesmo adesivo, só que sem ser holográfico, né? Nesse caso, eu paguei em torno de 350 dólares, convertindo pra reais. Não sei, porque eu paguei em dólar mesmo. Então, eu não sei quanto deve ser em reais, mas hoje eu vou colocar ainda até agora. E hoje, eu vou colar esse adesivo numa skin. E, mano, eu tive uma ideia. Eu acho que vai ficar demais, demais, demais. Vocês vão ver que é top. A minha ideia é top. Na verdade, não é muito bem a minha ideia, porque muitas outras pessoas já fizeram isso. Mas aqui no Brasil, eu pelo menos nunca vi. Só que, antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou abrir algumas caixinhas aqui no mycsgo.net. O melhor site aí para você abrir caixas, investir alguma coisa e tentar um lucro. Quem assiste as minhas lives lá na NimoTV sabe que, mano, eu já gastei mais de 2 mil reais em caixas da Valve, né? Comprando caixas e chaves e nunca ganhei nada. Aqui, é difícil eu perder, cara. Normalmente, eu sempre ganho. Eu tenho algumas táticas, né? Algumas dicas que eu vou passar para vocês. E seguindo essas dicas, a chance de você profitar aqui é muito, muito alta. A primeira dica, né, a maior de todas, é sempre quando você entrar aqui no mycsgo.net, antes de depositar qualquer coisa, você coloque esse cupom, que é o cupom TICOLÉ. Porque esse cupom vai te dar 25% de bônus em cima daquilo que você depositar. Ou seja, se você vem e deposita, sei lá, 100 dólares, você ganha 125. Se você deposita 200, você ganha 250. 25% de bônus é muita coisa. Então, entra aqui no mycsgo.net e utilize o código TICOLÉ. Lembrando que só quem utiliza o código TICOLÉ participa daquele sorteio que tem em todos os vídeos aqui do canal, que eu faço quando o vídeo bate 10 mil likes em menos de 24 horas. Então, explode o like, porque com 10 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma Glock Monrise, é uma Glock muito bonitinha. E aí, para participar do sorteio, você tem que basicamente ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo, utilizar o cupom TICOLÉ aqui no mycsgo.net, no link da descrição. E comentar aí no vídeo alguma outra ideia de vídeo relacionado às skins que eu possa trazer aqui no canal. Então, comenta aí nos comentários, obviamente. Uma ideia de vídeo que você gostaria é que eu trouxesse aqui no canal. E no final do seu comentário, você coloca o seu arroba no Twitter ou no Instagram. Porque caso você seja vencedor, vai ser por lá que eu vou buscar você, né, para pegar o seu link para te enviar a skin. Vocês entenderam? 427 dólares. Não vou enrolar muito. Vou abrir caixas caras. Mano, hoje eu estou afim de abrir uma caixa de luva. Sem muita enrolação, mano. Vou abrir uma caixa de luva, 230 dólares. Vamos lá. A caixa de luvas aqui dá para vir em Raul e Dragon Lore também, cara. Nossa, a luva a gente conseguiu. Nossa, se passar para a Crimson Kimono, essa custa R$113. A gente perdeu bastante até, né? Porque a caixa... Nem sei quanto custa a caixa porque eu não tenho mais dinheiro para abrir. Mas eu vou vender essa luva aqui. Vou abrir mais uma caixa de luva. Dá 230 dólares. É bem carinha. Então, a gente tem que ter, mano, bastante sorte para conseguir ter um lucro. De novo a mesma luva, mano. Não vou mais abrir essa caixa de luva, não. A primeira dica é utilizar o ponte colé para já começar ganhando mais dinheiro do que você depositaria no site. E a segunda dica é... Nunca abra essas caixas caras, mano. Vou ser sincero. Eu não gosto dessas caixas caras, não. Eu gosto daquelas caixas mais baratinhas. Eu já fiz um vídeo abrindo essa caixa do Bolsonaro, essa do Cristo Redentor. A do que é outra. São, mano, caixas boas demais. Tem outras caixas legais, como por exemplo... A Elon Musk eu gosto bastante. Vamos abrir uma Elon Musk aqui para ver no que dá. Hum... Será que vem a Jaguar? A Jaguar, dependendo do Float, paga. 46. Mano, as caixas mais baratas são as melhores. Então, a gente gastou 15 dólares e ganhou um item de 46. Muito, muito bom. Vamos abrir aqui mais uma vez essa caixa. O que será que vem agora? A Chantikus Fire. A Chantikus Fire provavelmente também vai pagar. Pelo menos eu acho. 11 dólares. Não pagou. Mas se você, tipo, for somar. Abrindo as duas caixas, eu ganhei em torno aí de 57 dólares. E para abrir as duas eu gastei 30. Então, no final, eu lucrei. Essas caixas aqui de 4 dólares e 57 cents também são ótimas. A MyCSGO.net a galera gosta bastante. Vou abrir aqui uma. Se der bom, eu abro 10 de uma vez. Sem medo. O que será que vem? M41S Flash Bank. Não vai pagar. Com certeza não vai pagar. Ou pagou 13 dólares. Ô, louco. Deve ser uma Factory News Test Track. Deixa eu abrir 10 aqui para ver o que a gente consegue. Abre 10. Gastei, sei lá, uns 45 dólares. Não sei. Deixa eu ver. A gente ganhamos 44 e gastamos 45. Então, assim, pegamos 1 dólar. Mas já que a gente lucrou naquela única que a gente abriu, então, no final das contas, lucramos também. Essa caixa do Ricardo Milos, mano do céu. O pessoal gosta bastante. Dá para vir as imóveis, Baneta Fade, HAL. Muito item bacana. Então, eu vou abrir uma. E, se der bom, eu abro 5, cara. Vamos lá. O que será que vem para nós? M41S Nightmare. 4 dólares. Pagou a caixa. Então, eu vou abrir 5, vai. Deu bom? Então, eu vou abrir 5. Uma outra dica muito importante é você nunca vender o seu lucro, mano. Então, você, sei lá, abrir uma caixa de 5 e um item de 10. Mesmo que você não queira aquele item de 10, não vai inventar de vender ele para tentar abrir mais caixas, porque a chance de você perder é muito grande. Guarda o item, retira, manda para o seu inventário. Depois de 7 dias, você vai e troca em um outro item que você goste mais. Mas nunca vem do seu lucro. Então, aqui, ganhamos 42 e gastamos 22. Mano, lucrei. Vou guardar. Vou pegar esses itens aqui mais baratinhos, que eu não tenho muito interesse, e eu vou fazer um contrato de troca. Então, nesse contrato, eu estou gastando 30 dólares. Eu posso ganhar um item de 7 até um item de 120. Vamos torcer para vir um item de mais de 30. Se vai mais de 30, tá bom. Veio uma faca de 67, mano. Perfeito, cara. Perfeito. E para finalizar, eu irei abrir uma Magic. 76 dólares. Olha o tanto de item que dá para vir nessa caixa, galera. Mano, Dragon Lord, Halfway Serpent, um monte de faca, luva. Essa caixa, eu... Mano, vocês estão ligados que eu sou viciado nessa caixa. Vamos torcer para a gente conseguir aqui ganhar alguma coisa boa. Passou a Aug, com a Hot Rod não paga. Não paga. Consegui não pagar isso. Essa não. 59. Tá, vou vender e vou abrir mais uma vez. E aí, mano? Que vier eu vou ficar, mesmo que seja algo um pouco mais baratinho. Não tem problema. O que será que vem? Puts. Icarus Fio, não, mano. Teria sido melhor ficar com a Hot Rod. No total aqui, eu serei sincero, eu perdi bastante dinheiro, mas é porque eu fui muito besta, mano. Eu não deveria ter ficado naquelas caixas de duva. As caixas baratas são as melhores. Então, revisando sempre o pitch pelas caixas mais baratas, elas valem mais a pena. Não deixe de utilizar o cupom antes de depositar aqui no maiscsgo.net. Lembrando que você pode depositar por boleto bancário. É só você criar uma conta na G2A e aí você compra saldo lá na G2A com boleto. E aí você consegue pegar esse saldo na G2A e transferir aqui pelo maiscsgo.net. Essa opção aqui de recarga de saldo. Você vem, bota o cupom TICOLÉ e aí você tem a opção com os códigos promocionais da G2A. O cupom vale do mesmo jeito. 25% de bônus. Comprou R$100 aqui, você vai ganhar R$125. É uma... Mano, faz muita diferença. E vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui ultrapassar 20 mil likes em até 24 horas, eu faço o sorteio dessa Up Boom. Então, com 10 mil likes tem da Glockman Rise e com 20 mil likes tem o sorteio da AWP Boom. E agora chegou a hora de usar o nosso novo adesivo Ayba Power de Katurita 2014. Voltamos aqui para o CS. Está aqui o meu adesivo Ayba Power Katurita 2014, né? Mano, lembrando, esse aqui não é aquele adesivo mais caro, não. Aquele lá é esse mesmo adesivo, só que holográfico. O meu não é holográfico. Ele continua sendo muito caro, então esse aqui custa R$350, por exemplo. A versão dele holográfico é muito caro. Ele custa, assim, tipo, mais de R$13 mil tranquilamente. E se eu tivesse esse adesivo holográfico, eu jamais o colaria em nenhuma arma, porque seria a perda de dinheiro, cara. A perda de dinheiro, por exemplo. Esse aqui, ele custa R$350. Eu vou colar numa skin, dependendo... Depende muito também, né, da posição que eu vou colar. Ele vai valorizar a skin ali cerca de, sei lá, nem R$50, talvez. Não vou fazer muito mistério, até porque vocês provavelmente viram aí no título, na thumbnail, não sei. Eu vou colar esse adesivo numa Desert Eagle Blaze, cara. Por quê? Porque, presta atenção aqui no desenho do adesivo, né? Ele é basicamente uma pantera, não sei, um leão. É um bicho, né? Um bicho aí com a boca aberta. E você colando esse adesivo numa Desert Eagle Blaze, dá a impressão que o bicho tá soltando fogo pela boca. Vai ficar muito da hora. Só que, caso você aí, né, também tenha um adesivo desse e queira colar numa Blaze, tome muito cuidado. Vocês podem ver aqui que eu tenho três Desert Eagle Blaze. E por que eu irei colar exatamente nessa e não nessa e nem nessa? Essa Desert Eagle é a que eu sempre usei, né? Eu utilizo, na verdade, eu utilizava, porque agora não vou utilizar mais. Essa é de Eagle porque eu gostava muito dessa chaminha que ela tinha aqui atrás. Porém, percebam que as maiores chamas não estão no centro. Elas estão aqui na parte de cima e na parte de baixo, ali perto do gatilho. E aí fica estranho, porque a boca do dragão vai parecer, sei lá, que ele tá soltando chama pelo olho. Mas nem um dragão é aquele bicho do iBipower, uma pantera, enfim. A pantera do iBipower vai parecer que ele não tá soltando fogo pela boca, mas sim pelos olhos. Essa aqui tem o float legal 0.01, mas não tem o pattern que eu buscava. Já essa daqui tem esse pattern, né? A chama tá, vocês podem ver, bem centralizada, praticamente na mesma direção da boca do bicho. Eu ainda prefiro a outra que eu vou mostrar pra vocês, que é essa daqui, pessoal. Inclusive, já até a equipei aqui no meu CSGO. Ela tá com a chama, mano, bem, bem no centro. E vai ser nessa Desert Eagle que eu vou colar o meu iBipower, mano. Cara, como eu disse, é loucura, mano. Se você tem um iBipower desse e quer lucrar com ele, mano, venda. Não sai colando em nenhuma arma, seja lá qual for. Porque não vale a pena você ganhar mais dinheiro vendendo ele solto. Mas eu sou louco, sou um pouco retardado também. Deixa eu achar aqui agora a minha Deagle. Tá aqui, essa Deagle mesmo. Vocês podem ver que não tá na direção certinha, o fogo da boca. Mas tá valendo. Tá da hora, isso que importa. Continuar. Aplicar adesivo. E temos aqui a nossa Desert Eagle com iBipower, mano. Eu amo Desert Eagle, Blaze. Agora com o iBipower, a coisa vai ficar séria. Se sem o adesivo essa dica já funcionava, imagina agora. Vamos lá. Allstate. Allstate. I'm a Seusbury, blow 27, nigga. I got money in my blood, I can't contain a nigga. My mama been the shit and I ain't that for tape, niggas. I've been too distant with ya, but I ain't finish with ya. I put that on my mama, not too many people solid. I was highly doubted. Now I'm highly scouted. I made my own moves. I'm some ato, my money. I impressed if you with me. Got em all the stylists. E é isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Então se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos, eu já vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Eu posto 1337, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança